Os Trapalhões, eles não dão folga pra ninguém e vivem se metendo em altas confusões. Os Trapalhões, melhores momentos de segunda a sexta, cinco da tarde. Globo e você, tudo a ver. E aí, amiguinho, se você quiser conhecer Beto Carreiro Rounds, basta escrever para a caixa postal 1555 dizendo que gostaria de passar um dia de sonho e fantasia. E você estará concorrendo a uma passagem com direita acompanhante e estadia no Hotel Beto Carreiro com todas as despesas pagas. E eu estou esperando a sua cartinha, hein? E aí, galera, já existe um telefone pra você falar com a turma toda da TV Colosso. O número é... Você não sabe o número! Ô, colônia! Bom, o telefone pra você falar com a Priscila, com o Malabi e com a turma toda é 900-0050. Peça pros seus pais pra ligar. Isso mesmo! Liga para o meu chapinho que tá vinado, maravilhoso! Não, você tem que ligar pra mim. Peça pros seus pais deixarem que ligar. Chocos da Kellogg's? É novo? Uhum. Deve ser de um santo. Tem de tão especial. Chocos? Nada, eu sou eu com chocolate. Chocolate? Oh, Deus, que foda! E chocolate! A parte mais tentadora de um café da manhã nutritivo é chocos da Kellogg's. Atenção garotada, a Kellogg's dá viagens grátis pra Copa. Procure as embalagens da promoção Gui Golaço. Participe!